Rapaziada, olha quem tá de volta Patrick T. Tudo do Satanás No vídeo de hoje a gente vai jogar o Despertar de Patrick 2 Sandy! O que você fez? Você atropelou o homem Ele tá vivo? Como é que ele tá dirigindo? Ele foi atropelado Sandy, o que você tá indo atrás dele? Sandy, o que você tá fazendo? A Sandy quer matar o homem, a Sandy quer matar o homem, não é possível Sandy! Para esse carro, pelo amor de Deus, é policial Sandy, você tá matando o homem! Para! O que acabou de acontecer aqui? Agora sim esse canal chegou no fundo do poço mesmo, hein? É agora eu tô sendo levado Pra uma melancia gigante Com uma porta de bunker na frente E aí tem um hospital com os macacos Patrick! Quanto tempo e... O que tá acontecendo, gente? Que história maluca é essa? O episódio perdido, macabro E debilóide de Bob Esponja Bom, aparentemente A gente tá na casa da Sandy Só que ela trocou a cúpula de vidro Pra uma melancia gigante Jesus amado Olha pro tamanho do mamute que tá amarrado na árvore Que tilápia brucutu que você pescou, hein, minha filha Eram esses macacos, mano O que eu tô fazendo da minha vida? Sandy, pelo amor de Deus O que de acho que tá acontecendo aqui? Por que que se atropelou aquele ser humano? Por que que tem um ser humano debaixo d'água? Eu falo pra ela Obrigado por me ajudar Sério? Ela me ajudou? Então aquele policial o tempo todo tava vindo me prender? Por que que um policial ser humano tá debaixo... Ah, eu não vou tentar entender, não Esse jogo é muito tapado Aí ela me responde Não tem de quê Vamos assistir ao jornal Por que que todo personagem desse jogo tem que ser extremamente bizonho? Ô Sandy, pelo amor de Deus Por que que você tem uma dentadura gigante em cima da mesa da TV? Ok? Eu vou simplesmente sentar aqui E vamos ver o noticiário As últimas notícias são Patrick acaba de fugir do hospital que ele estava internado Rouba um carro e está indo em direção ao Siri Cascudo Se você encontrá-lo... Blá, 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 blá Sandy, lascou O Patrick tá solto de novo E você não tá ligado no tamanho das tetas que ele tem Essas não são boas notícias Ah, jura, Sandy? Muito obrigado Eu não sabia, não Vamos comer e amanhã nós vamos para o balde de lixo Não, não Que maré é comer? Mano, o homem tá indo matar os outros agora A gente pode fazer uma pausa pra comer Não, na verdade eu tô morrendo de fome Vamos comer sim Pegue a pizza da geladeira Então tá bom, então Vamos abrir a geladeira Vamos pegar a pizza Vamos ignorar essa coleção bizarra de espadas Que tem dentro da melancia Esse jogo tem uma forma bem peculiar de ser macabra Aí, Sandy, cheguei com a pizza Depois de mim sou eu, hein? A pizza sumiu? A pizza... Eu comi a pizza? A Sandy comeu a pizza? Eu sei lá Aí a Sandy me fala Você precisa dormir Sandy? O Patrick tá solto A gente precisa fazer alguma coisa Se bem que dá uma cochilada nessa cama de exército É uma péssima ideia Essas camas são horríveis Tudo bem, né? Vamos deitar, vamos dormir O que pode acontecer de errado? Eu tenho medo de... É, o que que pode acontecer de errado? Isso aqui é um pesadelo, não é? Pelo amor de Deus Isso tem que ser um pesadelo É um monte de... Patrick Papudo Em ter tudo Bater na cabeça No vidro Ah, ele tá indo embora Ele foi embora Tá tranquilo agora Acho que... Ai! Patrick desgracento Enfiou a teta na minha cara Graças a Deus Era só um pesadelo Sim do céu Quase que eu infarto Me leva pro hospital Aí ela fala pra gente ir pro balde de lixo Ok, vambora Eu não sei pra que ir no balde de lixo Se o Patrick foi pro Silicasco Se bem que os dois são vizinhos, né? Então não faz muita diferença Aí galera Tamo pro balde de lixo Tamo chegando... Nossa senhora Vai devagar aí minha filha Tá carregando gado, não? Aquela aberração ali Era o Plankton Ô Plankton Que olhos pequenos você tem, hein? Parece uma azeitona sem caroço Agora a gente precisa ir na cozinha Pegar a comida Tá, antes da gente ir na cozinha Olha quem tá aqui de novo, galera Pelo amor de Deus Qual que é desse macaco Pra tudo quanto é cano desse jogo? O bicho tá com a dinamite nas costas, velho Opa, tem um fliperama aqui Ô Plankton, zoinho Dá pra gente jogar Street Fighter nesse telão? Se eu não me engano A cozinha do balde de lixo É bem aqui Não Pelo visto que é o banheiro Inclusive essa privada Precisa ser limpada urgentemente Eu tô vendo mancha de fés Pra tudo quanto é lado Ah, a cozinha pro lado de cá, galera Ó, aqui tem uma faca dando sopa, hein? Ah, eu tô preso Eu peguei Eu peguei essa faca Eu tô preso agora Ah, você tá de brincadeira comigo Só porque eu peguei a faca Eu fiquei Enquanto esse animal Fica gritando no meu ouvido Eu vou começar o jogo todo de novo Eu já volto pra esse ponto aqui Um segundo Ô, mas que caramba Cala a sua boca Ó lá, meu Patrick Lá, meu Patrick Dessa vez não, ô Três papos Dessa vez Vamos só entrar na cozinha E pegar agora o robo Que eles estão pedindo Esse prato tem um peixe azul De calda amarela E um peixe laranja Com listras brancas Entendi a referência, hein? Se o Nemo foi pra vala A culpa não é minha Tá aqui agora o robo Que vocês queriam, ó Olíndia azeitona Ah, a gente vai sentar junto Pra comer Enquanto vê a TV É isso Ó, e eles ligaram o telão E meu Deus do céu Os caras Tão comendo Um monte de peixe No fundo do mar Enquanto assistem Uma gravação Amadora De uma filmagem Macabra na floresta De 1985 Meu Deus do céu Vocês são muito estranhos, hein? Bom Fazer o seguinte O Nemo desceu errado A barriga começou A fazer buco-vulco Então eu vou ter que sentar Nessa privada Poder pra dar uma cagadona É, ó Sentar e relaxar Nossa senhora Olha o terremoto que eu tô fazendo Patrick Não Meu Deus Eu acho que o Patrick Acabou de fazer umas vítimas, hein? O telefone tá tocando Tem o telefone tocando Cadê o telefone? Meu Deus do céu Gente do céu Mataram animatronic do céu Seriguejo Isso aqui era pra ser o Plankton? Por que que o Plankton morto É um pepino? Maluco do céu Transformaram o Plankton Num pepino Tá bom, telefone Para de tocar na minha cabeça Eu vou te atender Eu vou te atender Octopus? Octopus é polvo em inglês Peraí, eu tô controlando Esse tempo todo O Lula Molusco Mas é impossível Porque o Potter Que matou o Lula Molusco No último jogo Então o desgracento Sequestrou a Sandy Mas como que eu vou conseguir Um milhão de dólares? Você tá doido? Ah, tem um peixe na minha direção O que que você quer, peixe? Meu Deus do céu É um peixe de boné, velho Eu não sei por que eu tô surpreso Amigão Como posso te ajudar? Amigão? Amigão? Mas que bundinha Mais proeminente, hein, meu parceiro? Não Não Quando você pensa Que o jogo Não consegue ficar mais bizarro Aparece um peixe Bombadaço Na porta Do Ciri Cascudo Parece que eu vou conseguir Esse dinheiro Roubando na casa Do Lula Molusco Pô, mas como eu falei O Lula Molusco Morreu no último episódio E pegadinha de defunto Eu acho que o configura Como roubo, não é verdade? Aí galera Chegamos na casa Do Lula Molusco E logo de cara A gente já tem um sacão De dinheiro Esse cara Não parece um personagem Que veio direto Do desenho Do Bob Esponja Eu vou só ignorar ele Vingir que essa bizonhice Não apareceu na minha frente Vou pegar o dinheiro E vou colocar ele Aqui no carro Opa O velho me pediu dinheiro Eu tô dando uma grana Pra ele O cara O peixinho de boné Roubou meu dinheiro Pô, galera Eu fui ajudar o mendigo Calvo Dei uma notinha Pra ele E aí quando eu virei Pra ver o carro Aquele peixe de boné Safado Roubou a grana Aí lá vou eu Voltar toda a estrada De novo Haja paciência Pra andar 20km Debaixo da água Eita galera Olha pra isso Parece que o peixinho Capotou o carro No acidente Doido Ou seja Qual que é a lição Do vídeo de hoje O crime não compensa Agora deixa eu voltar Aqui a roubar o dinheiro E aí eu tenho que dar A grana Pro peixe bombado Patrick O Patrick me deu Um golpe de capoeira Peraí Deixa eu ver se eu entendi Esse tetudo do caramba Tá me falando Que se eu não entrar No quarto do Patrick Esse peixe tampinha Com bigode safado Vai me amassar Na porrada Tá bom Eu que não vou duvidar Vou entrar aqui no quarto Eu tenho 60 segundos Pra poder responder As perguntas Ah meu Deus Dentro das criaturas marinhas Cientistas classificaram Uma delas Como a mais inteligente Qual é? O Patrick O caranguejo Ou o golfinho A resposta certa Seria golfinho Mas provavelmente Ele quer que eu fale Patrick né É o Patrick Beleza Passamos Ganhamos mais um minuto Qual é o animal Mais devagar do mundo O caramujo O bicho preguiça Ou eu Bom você sabe muito bem Qual que é a resposta Que o Zé queixada Que é né Sim Patrick Eu sou a criatura Mais devagar do mundo E qual é a criatura Mais forte do mundo O peixe tampinha Bigodudo Que tá do meu lado Eu Ou o Patrick Eu vou chutar Que ele quer que eu fale Que é o Patrick Beleza Acertamos galera Ah meu Deus Eu tenho 10 segundos Pra decidir Quem eu mato Eu Ou mata todo mundo A Sandy tá aqui Me mata Me mata O que acabou de acontecer Pera aí Eu vou responder rápido Patrick Eu Patrick Aí a gente tem a Sandy Amarrada aqui A gente tem que escolher Quem a gente vai matar Eu Ou matar todo mundo Eu vou tentar me sacrificar Pela Sandy Aí eu me mato Ah você tá brincando comigo Você tá brincando comigo Que eu era esse Lula Molusco E o jogo acabou É sério O jogo acaba sim Você tá brincando comigo Que Sim O jogo acabou Esse tempo todo Nesse incrível jogo 10 barra 10 Eu estava controlando O Lula Molusco De harmonização facial Eu não aguento mais Bicho Eu acho que esse Peixe bombadão Virou um segurança Do Patrick Agora Quem é o baixinho De bigodinho Eu não faço a menor ideia O que acontece Se eu escolher A outra opção Agora Matar todo mundo Ah Eu explodo Seri cascudo Triste Muito triste Então esse foi O Patrick Snap 2 Eu espero que vocês tenham gostado Tô fazendo a minha vida Velho Eu espero que vocês tenham gostado